A Nostalgia da Granada é o nosso perfume de hoje, um perfume que tem cheiro de saudade. Ele tem cheiro de saudade, gente. Quando eu borrifei esse perfume aqui, eu fui assim, colocada em um momento muito especial da minha vida, que é a minha infância. Vou falar pra vocês o que eu sinto com esse perfume. De notas, a gente vai ter aí pimenta na saída, que traz um frescor passageiro, misturado aí com pergamota, mandarina. Confesso a vocês que eu não sinto essas presenças cítricas, né? Eu sinto um frescor muito passageiro, que rapidamente evolui aí pra um corpo, né? Um corpo floral mais abstrato. A gente não consegue sentir essas flores, mas elas vêm pra dar cremosidade. A gente vai ter lírio, flor de laranjeira, rosa. Essa rosa vem pra trazer uma textura mais atalcada. Mas o grande auge é que está na base. Esse perfume, ele tem uma nota de cachemira, que traz essa sensação de madeiras aveludadas, madeiras confortáveis. Que se mistura esse musk, trazendo essa presença atalcada, aconchegante. Gente, ele tem um cheiro de pó de arroz. Ele tem cheiro de giz de cera. Ele tem cheiro, ai, de saudade, de penteadeira antiga, de vó. Ele é atalcado, ele é omiscarado, ele é amadeirado. Ele é muito interessante. Essa fragrância aqui, realmente, é uma fragrância bem diferenciada. Não se parece com nenhuma fragrância que eu conheço. Mas, assim, ele me despertou pra várias lembranças da infância. Que, assim, realmente, esse cheiro aqui é uma nostalgia completa. Ele tem uma durabilidade moderada na minha pele. Mas, assim, ele fica segunda pele. Sabe aquele perfume que ele pode não projetar tanto, mas ele sempre tá ali quando você vai buscá-lo? Então, ele é uma segunda pele. Delicioso! Se você quer um perfume saudade, conheça a nostalgia. Porque ele foi desenvolvido exatamente pra isso.